Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War! Que foi isso? Que foi isso? Quem curtir este vídeo vai ganhar uma dessas quando menos esperar! Não é seu louco, não é seu louco! Galera, hoje eu tô gravando um vídeo num cenário totalmente diferente no quintal, na rua! Tô tentando fazer um vídeo só um pouco diferente pra fugir um pouco da rotina E hoje eu vou cumprir o desafio que o Bugu Gamers me mandou, bora ler aqui pra vocês O desafio é... Desafio você ganhar com as cartas mais lentas do Clash Royale Olha isso, olha isso! Com as cartas mais lentas em relação a velocidade Vai dar ruim, vai dar ruim, pode ter certeza que vai dar merda Atacar com as tropas mais lentas do Clash Royale, imagina, olha só quanta lentidão! Eu não tenho paciência, então eu espero que eu consiga vencer E galera, eu tô aqui com meu celular já na mão, não vou conseguir atacar com meu iPad porque eu tô na rua Mas é isso aí, vou deixar o jogo aqui do lado E bora cumprir esse desafio! E essas são as tropas que eu escolhi pro meu deck Gigante, velocidade lento, lava round não precisa nem abrir Spark também, lançador, todas essas cartas tem como velocidade lento E vocês podem ver nesse meu deck que eu não tenho nenhuma carta que tira dano de tropas aéreas Ou até mesmo de tropas terrestres A maioria dessas cartas focam nas torres do inimigo Pode ter certeza que vai dar merda, vai dar merda Já tô sentindo o cheiro da merda de longe Vocês estão vendo que eu tô com 4.268 troféus Então pode ter certeza que eu vou encontrar inimigos bem difíceis Só que não importa, o negócio é cumprir esse desafio no estilo claro, claro, claro bem Bora cumprir esse desafio agora! Já apertei no botão de batalhar, espero que não encontre um inimigo tão apelante E galera, o deck mais lento do Clash Royale em ação Vamos descobrir juntos se esse deck funciona ou não funciona Acabei de encontrar um inimigo nível 10 Nível 10 tem aquela desvantagem E ele já começa mandando aquela carinha de bravo Não sabe ele que eu tô com um deck troll Bora começar jogando meu golem Que é uma das cartas mais rápidas do Clash Royale Só que não Não esquece de deixar o like se você curte vídeos em formatos diferentes Na rua No estilo Dali Se tu não Dali Dali extensa Ele começou jogando gigante Então pra parar esse gigante Eu vou jogar a P.E.K.K.A galera Ou eu jogo o Spark Não sei Não tenho tropas pra parar tropas terrestres Então bora entrar no ataque Bora jogar o Spark E o lançador aqui pra parar as tropas que ele tá entrando no meu campo Nossa, ele já jogou o Zap Atrasou demais o meu Spark Spark nível 3 Levando surra pra Zap Zap Mas eu acho que eu vou conseguir levar uma torre Eu acho que eu vou conseguir levar uma torre Ah, que merda Já perdi a minha torre galera Mas vou conseguir levar dele Ai, chamou atenção Vai, vai, vai Vai golem Isso Conseguimos derrubar uma torre Tá tudo igual Tá tudo igual Bora Começar Bem aqui atrás Jogando meu Gigante Real Que é uma carta muito lenta também Todas essas cartas do meu deck São cartas extremamente lentas Ah, o inimigo jogou um coletor de lixir Ele tá pensando em coletar lixir É E eu não tenho o que fazer Se eu tivesse um mineiro Eu podia destruir aquele coletor Mas não tenho nada Bora jogar agora meu golem de gelo Olha só que doideira Olha só a velocidade dessas tropas Caramba galera Caramba Não, 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 não Não tenho tropas pra parar o Mega Servo Nossa, o adversário saiu da partida Não acredito Não acredito que a gente vai conseguir vencer com as cartas mais lentas do Clash Royale Bora jogar agora o Spark Espero que ele não volte Espero que o inimigo não volte Por favor Nossa, minha internet tá caindo Minha internet também tá caindo Nossa, o inimigo voltou Que merda Minha internet caiu E a dele também Olha só que coincidência Bora jogar o meu golem bem aqui na frente Tô sentindo que ele vai jogar um Zap Bem no meu Spark Só que agora que entrou no dobro de Elixir O meu deck é um deck muito, muito pesado 5.8 Então agora ele vai sofrer galera Caramba, ele jogou Vai Spark mais uma por favor Não Será que a gente vai conseguir? Temos que parar esse gigante Temos que parar esse gigante Duas pessoas vendo a batalha em tempo real Bora jogar o meu gigante aqui Chama atenção da PEC Isso, boa Levamos a segunda torre 32 segundos Será que a gente vai conseguir segurar em 32 segundos galera? Bora jogar a minha PECA Estripa as tropas do inimigo Caramba Ele jogou um gigante Vamos conseguir vencer com as tropas mais lentas do Clash Royale Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Na rua Quem passa aqui deve pensar Eu não é doido Ele é doido mesmo Vamos conseguir vencer 10 segundos 9 Bora jogar o meu gigante real bem aqui atrás Chama atenção do Mineiro Boa Galera, olha só o meu deck Nenhuma das minhas cartas tiram dano aéreo Isso Uou A partida acabou Conseguimos 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 Galera, eu fiz o impossível Eu consegui vencer sem nenhuma tropa que eliminasse tropas aéreas Então já deixa o seu like Porque conseguir vencer acima dos 4200 troféus com deck troll Não é qualquer dia Não é todo dia que se consegue Espero que tenha curtido esse vídeo E se é novo no canal Se inscreve Estamos muito perto de chegar em meio milhão de inscritos Aperta nesse botão vermelho que tem aqui embaixo No estilo DALI Se tu não DALI Dá licença Toda galera que assiste o canal Flash War É o que? É foda É foda É foda É foda É foda